E aí começou a surgir esse monte de batalha de MC, né mano, tá ligado, eu acho que foi essa parada que a Rinha dos MCs deixou aí, porque a Rinha dos MCs já parou já tem uns anos, né, e a Rinha dos MCs ela parou também, porque o Criolo saiu, aí depois ficou eu cuidando do bagulho, eu apresentando e tal, tudo mais, junto com a Amanda, com o Mamute também, o Dipper também, fortaleceu pra caramba, né, uma galera ali, uma galera que ajudou pra caramba, E, mas, é, eu decidi parar porque mudou a ideia, tá ligado, foi vindo essa geração nova e foi mudando, e aí eu senti isso, foi no dia que a gente fez os, foi nove anos de Rinha dos MCs, foi, que a gente fez lá na Zona Norte, a gente fez nove anos de Rinha dos MCs, um evento grandão e tal, E aí na batalha, os caras começou a falar assim, é, esse negócio aí de sangue, bababá, e começou tipo a queimar o filme do bagulho, tá ligado, os caras não estavam batalhando mais, os caras falaram, esse negócio de ficar um contra o outro é errado, ficar falando não sei o que lá, os caras começaram a falar isso na batalha, aí eu falei, ah mano, é outro rolê, os caras querem censurar a rua, não sei o que lá, que não pode falar palavrão, que a Rinha dos MCs não tinha esse bagulho, né, Sim, né, porque era, na verdade era um desafio da arte de ser MC, né, a gente tinha esse formato, né, a gente falava que não podia pederastia, hoje a gente entende que esse nome é pesado, pederastia, né, mas, ó, não pode falar da mamãe, não pode falar do papai, não pode falar da irmã, né, não pode falar da, né, do, 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 não é orientação sexual que fala, né, mas não pode falar, né, do, do, da escolha da pessoa, né, não é escolha também, né, velho, gente, desculpa, LGBTQIA+, é, é difícil, tô aprendendo, tá, tô aprendendo, tá, difícil falar, é um pouco difícil, mas, a gente falava sobre, sobre essas coisas, né, de, de, e aí a galera começou a ficar com uma ideia de também, essa geração começou a ficar com uma ideia que a gente tava censurando a rua, tá ligado, aí, enfim, aí também teve um dia que eu colhei na Santa Cruz, e quem apresentava na época era o Treze, Treze, eu acho que é, que tem um canal no YouTube, né, que ele faz rec, tudo mais, ele apresentava, e aí eu fui na Santa Cruz, colhei lá e tal, no rolê, e, e aí o Treze falou, porra, DJ Dandã e tal, não sei o que lá, só que o bagulho já tava solto, e aí eu cheguei, o Treze quis mudar o formato, quis mudar o formato, por minha causa, falei, não, mano, eu só vim no rolê, não me dá essa responsa, eu só vim no rolê, tá ligado, vim só ver a batalha e tal, aí ele até me deu papel lá, não sei o que lá, não, não, você tem que não sei o que lá, falei, então tá bom, né, mano, aí os moleques foram ficando puto, porque um monte de moleque não sabia quem era eu, esse moleque 15, 16 anos, quem é esse maluco, tá ligado, quem é que esse maluco, tem toda essa moral aqui na Santa Cruz, tá aqui todo sábado, esse maluco chega do nada e tem essa moral toda, quem é esse maluco, os moleques foram ficando puto da vida, aí firmeza, acabou a batalha, não sei o que lá, mano, aí eu tô lá, vou no Facebook, no Facebook do Treze, tô vendo o Treze discutindo com os moleques, os moleques puto da vida, é, mas fica dando moral pra uns malucos de fora aí e tal, mas nem sabe quem é esses malucos aí, nós tá lá mocota, os cara falando uma pá, e aí o Treze na época namorava com uma mina loirinha, e a mina falou, não, vocês não conhecem o DJ Dandam, DJ Dandam tem história no hip hop, DJ não sei o que lá, aí eu fiquei olhando todo aquele debate, aí veio o Flow MC, né, mano, ele veio, se intrometeu, mas vocês estão loucos, mano, vocês estão queimando o Dandam, vocês estão ficando loucos, não sei o que lá, aí entrou o Gugu também no meio, né, mano, porque os cara é o início do bagulho, né, aí eu só sei que, mano, eu falei, mano, deixa eu me intrometer nesse bagulho aqui, senão fica foda, o bagulho ia ficar... aí eu fui lá, pedi desculpa, falei, ó, desculpa aí, mano, só cheguei na moral pra curtir o bagulho, não quis causar nem nada, aí eu expliquei uns bagulho, não lembro qual que eu falei lá, sei que aí depois parou, mas aí depois disso aí também eu falei, ó, mano, vivam a batalha de vocês, é da hora, vocês gostam, vocês vão outra geração, é outra vivência, é outra parada, é da hora, é outras ideias, o que eu puder contribuir, eu contribuo, se quiser liga a nós, eu colo, tá ligado? Eu já colhi até uma vez aí num projeto em Santo André, dá um salve e tal, tudo mais, mas aí eu parei de querer fazer a Rimos MCs porque é outra galera, né, mano, eu acho que aquele bagulho deixa a galera aí, né, mano, é o tal do passar o cajado, ó, vai que vai, mano. Vocês fizeram a parte de vocês, né, mano? É isso, eu acho que já não nos cabia mais, sabe, eu senti que já não nos cabia mais fazer esse papel, que já tinha uma galera que fazia muito bem esse papel e pensava diferente também, desculpa aí, mano, e pensava diferente também, é isso.